Não vou entrar em detalhes, tem muito campo aqui, mas no caso do microempreendedor, vocês podem ficar tranquilos, que não tem nada mais para vocês fazerem aqui, a não ser que você me pergunte, e o MEI que possui outras fontes de renda, como aluguel, emprego fixo, entre outras. Nesse caso, ele deverá somar o rendimento obtido na empresa com as demais fontes de renda. Por exemplo, supondo que ele fez uma retirada de R$ 22.000 de sua empresa e recebeu mais um aluguel anual de R$ 6.000, e salário de seu emprego fixo no total de R$ 12.000 no ano anterior. Logo, ele deverá declarar para o imposto de renda o total de R$ 40.000, que é R$ 22.000 mais R$ 6.000 mais R$ 12.000. Nesse caso, na condição de pessoa física, deverá apresentar e pagar o imposto de renda, já que seu rendimento total ultrapassou o limite legal de isenção já mencionado. Então, vai esquecer essa questão de fazer essa conta aí, se ele tiver mais fontes de rendimento. Vou agora, gente, apresentar para vocês os próximos passos aqui da nossa declaração. Já está preenchido. Existe um botão também útil aqui, gente, que é esse último aqui, verificar pendências. Após você ter preenchido tudo, você vem aqui e clica em verificar pendências. Como vocês podem ver, ele só tem pendência com exclamação amarela. Então, isso aqui não impede a gravação da nossa declaração e nem a transmissão. Nem o número do recibo 2014, a gente não informou, e nem o número do título de leitor do nosso exemplo. Não tendo pendências impeditivas, a gente vai gravar a declaração. Então, aqui em cima, a gente vai vir nesse íconezinho aqui, que parece um disquete, e vai clicar nele. Vai aparecer aqui, né, algumas informações, você vai clicar em OK. Certifique, gente, de verificar antes, a opção que você optou pela tributação. No caso, eu optei por desconto simplificado, porque foi uma opção bem mais vantajosa para esse exemplo aqui. Vai depender de cada um de vocês aí. Lembrando que se você optar pela opção errada, não tem como voltar atrás. Depois de transmitido, você vai ter que pagar, no caso ali era uma diferença bem boa, né, você vai ter que pagar o valor que você optou. Aí, um valor superior a R$100, você pode dividir até 8 cotas. Nesse caso aqui, né, a gente pode dividir até em 4 vezes. A parcela não pode ser inferior a R$50. Vamos aqui dividir em 4 vezes esses R$239. Vamos clicar em OK. Aí, apareceu que a declaração possui pendência, que não impede a gravação, né, que são aquelas exclamações amarelas. Se você quiser corrigir, vai clicar aqui. Não quero. Vou clicar em gravar. Gravação concluída com sucesso. Desse transmitir a declaração agora? Se você quiser transmitir, se você achar que está tudo certinho, né, embora eu não conselhe, conselhe que você faça mais uma revisão, não transmita agora, você vai clicar. Mas caso você, né, ache que está certo, você vai clicar em sim. Eu vou clicar em não, que eu não posso, de forma alguma, transmitir isso aqui, né, porque o Piri Lampo não existe. Vou clicar então em não. Aí, como eu não transmiti a declaração, eu vou clicar aqui nessa pastinha aqui, só para vocês verem aqui, ó, essa pastinha aqui, que é a opção abrir. A declaração está salva no computador. Esse S aqui significa simplificado, porque eu optei pela tributação simplificada. Esse disquetezinho aqui informa que ela está gravada, né, tem a legenda aqui embaixo. E quando ela for transmitida, vai aparecer esse símbolo aqui. Aqui, no caso, completa, né, ou simplificada. No caso, a gente optou por simplificada. Se eu quiser fazer alguma correção, eu vou clicar em OK, para abrir, né, ou quiser fazer correção ou revisão. Sugiro que vocês revisem tudo de novo. Vai em aba por aba dessa aqui, revise, né, o que você preencheu. Está tudo certinho, se não esqueceu, né, do rendimento do dependente. Ou também, né, não esqueça de forma alguma de optar pela melhor opção aqui. E, se você acha que está tudo certo, se você tiver feito alguma alteração, na hora de conferir aqui, você vai gravar de novo. Né, ou então, se você não tiver feito nenhuma alteração, você não precisa gravar de novo, você vai vir simplesmente aqui nesse botão aqui, ó, que é transmitir via internet. Vai clicar nele, e vai selecionar o nome aqui, e vai clicar em OK, e a declaração será transmitida. Então, meus amigos, eu acabei aqui de fazer um, uma declaração de imposto de renda válida, é, como eu disse, né, anteriormente, qualquer pessoa pode fazer uma declaração de imposto de renda, né, tem um grande propósito, né, que é para usar como comprovante de renda. Eu acabei de fazer aqui uma declaração, declaração, e vou transmiti-la para vocês verem como funciona. Né, aqui eu já gravei ela, ela vai estar, né, como vocês podem ver, aqui tem duas, né, aqui no cantinho aqui, um do Piri Lamp, e a outra que eu fiz, eu vou transmiti-la agora para vocês verem como é. Funciona. Vou clicar em sim, né, eu já acabei de gravar, e está perguntando se eu desejo transmitir. Naquela hora eu tive que parar, porque eu não podia transmitir, agora eu vou transmitir para vocês verem como funciona essa questão. Vou clicar, então, em sim. Vou marcar a declaração que eu quero transmitir, vou clicar em ok. Lembrando, gente, que essa transmissão é feita pelo Receita Net, como vocês podem ver aqui, ó. Por isso que eu preciso dos dois programas. Aconteceu um erro aqui, gente, que pode acontecer com vocês também. É estranho que ele tenha acontecido hoje, né, hoje é dia 10 de março. Geralmente ele acontece no final, né, do período, do último período de declaração, né, lá para o dia 28 de abril, né, que o prazo é até o dia 30. Aí o servidor fica muito ocupado, o servidor da Receita Federal, por isso que não é bom deixar para a última hora, né, que você pode não conseguir transmitir. Mas como a gente está no início, né, estranho que tenha acontecido esse erro aqui. Caso aconteça com você, aí a gente vai tentar transmitir de novo. Vai clicar aqui em transmitir via internet. Seleciona de novo o nome e clica em ok. Nesse momento, né, vai estar tentando conectar o servidor. Receita Net, né, está tentando se conectar ao servidor da Receita Federal. Esse é o meu computador, né, a ilustração aqui e aqui o servidor da Receita Federal para qual a declaração será transmitida. Mais uma vez, deu erro. Passaram dois dias e eu ainda não tive prazo de tentar fazer a transmissão, né, a gente tinha tentado a última vez, tinha dado errado. Então a gente vai tentar agora novamente. Vamos lá. A gente vai clicar em transmitir via internet. A gente vai selecionar, né, declaração, no caso que eu tenho duas, né, se vocês tiverem uma só aí, ela já vai vir selecionada. Selecione e clique em ok. Selecione a declaração e clique em ok. Aí agora vamos guardar a transmissão. Pronto, gente. Beleza. Foi transmitido com sucesso. Deu tudo certinho aqui. Provavelmente, como eu disse pra vocês da última vez, né, algum erro no servidor da Receita Federal ou... Eu acredito que ocupado demais ele não estaria pela hora que a gente tentou, né, aquele dia. Mas o importante é que deu certo. E eu agora quero mostrar algumas outras coisas que vocês vão ter que fazer após a transmissão da declaração de vocês. Vamos lá, então. Então, meus amigos, é isso aí. Eu quero deixar claro que eu tentei explicar tudo nos mínimos detalhes e o mais resumido que eu consegui. Mas eu tenho certeza que vai gerar muitas dúvidas. Afinal, a declaração do Imposto de Renda pessoa física é muito complexa e cada caso é um caso. Sempre vai aparecer situações diferentes da que eu expliquei aqui. Por isso, meus amigos, eu sempre indico o curso de Contabilidade Básica que além de ensinar você a cuidar da sua própria microempresa sem depender de contadores, também vai te ensinar como fazer a sua declaração de Imposto de Renda de uma forma mais profissional. Para isso, basta que vocês acessem o site cursocerto.net.br Procurem, gente, nesse site esse curso aqui. Tem ordem alfabética os cursos aqui. Tem muito curso bom nesse site. Procurem esse curso aqui. Contabilidade Básica. Esse é um curso, gente, custa apenas R$45,00. Não tem mensalidade. É um investimento que vale muito a pena. Além de aprender tudo sobre Imposto de Renda como pessoa física, vocês também vão aprender e cuidar melhor da sua microempresa sem ter que ficar gastando com contabilidade, pagando preços absurdos que os contadores pedem e exploram. Muitos contadores exploram do microempreendedor. Eu tenho várias queixas de inscritos do canal que reclamam que o contador pede R$50,00, R$100,00 para tirar uma certidão negativa. Coisa que a gente faz com 5 minutos na internet. Então, gente, eu aconselho aqui porque esse curso aqui, você vai aprender a elaborar livros contados, relatórios contados, planos de contas, coisas que não são obrigadas para o microempreendedor, mas é bom que ele tenha um pouco de conhecimento nessas áreas para aprender e administrar melhor os seus negócios. e esse curso ensina a elaborar também o imposto de renda como pessoa física e jurídica. Por isso que eu recomendo porque, como eu disse, cada caso é um caso. Infelizmente, nosso canal não dá conta de fazer uma videoaula para cada caso específico. A gente vai fazer só para servir de base, vai ajudar muita gente, mas também vai trazer dúvidas e quando você tiver uma dúvida, com certeza, se você fizer esse curso aqui, você não vai ter essa dúvida. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Peço que dê um joinha no vídeo, inscreva-se no canal e coloque nossos vídeos no Facebook e outras redes sociais. Isso nos ajuda muito no crescimento do nosso canal e nos incentiva a fazer novas videoaulas e com certeza também ajuda outros microempreendedores. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, tchau. e aí Legenda por Sônia Ruberti